A Coreia do Norte anunciou que vai julgar um turista norte-americano por tentativa de derrubar o regime. Uma decisão que representa um novo capítulo na tensão vivida na península coreana, depois de vários lançamentos de mísseis e a ameaça de um conflito nuclear por parte de Pyongyang. Detida em novembro durante uma visita turística ao país, Kenneth Bae, de 44 anos, poderia enfrentar o Supremo Tribunal Norte-coreano nas próximas semanas, incorrendo na prisão perpétua ou na pena de morte. Bae é o sexto norte-americano a ser detido no país desde 2009, desde há vários meses que Washington multiplica os esforços por obter a sua libertação através de delegações de alto nível, como aquela liderada pelo patrão da Google, que visitou Pyongyang em janeiro.